Estude onde você pode ir mais longe. A Unicristos prepara você para o competitivo mercado de trabalho. Aqui você tem um corpo docente de alto padrão, central de estágios, incentivo à pesquisa, clínicas, escola e muito mais. São quatro campi na cidade e 15 cursos de graduação superior. Além de cursos de pós-graduação e educação à distância. Saiba mais em unicristos.edu.br. Estudar na Unicristos faz toda a diferença. A Unicristos faz toda a diferença.